Oi meninas, tudo bem? Hoje eu voltei e hoje eu vim apresentar pra vocês a nova tag aqui do canal que é Hashtag, que é o jogo da velha, Ursula Sincera. E eu resolvi criar essa tag pra mostrar algumas situações do nosso dia a dia que são engraçadas ou cômicas. Enfim, espero que vocês se divirtam. Se tiver gostado, ao final do vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos e não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. E me dá sugestões pra fazer próximos vídeos. Então, se você quiser ver o de hoje, é só continuar assistindo o vídeo. Então vem comigo! E aí, Ursula? Oi! Já vou? Oi, mulher! E tu tá grávida e nem me disse! E esse botinho? Não, mulher! É gordura mesmo! Desculpa! Tchau! Eu já passei por isso. Muita gente fala sem pensar. Então vamos pensar mais antes de falar, né? E geralmente, se você quiser perguntar se uma pessoa tá grávida, você... Pra você não passar por uma situação dessa, sabe como é que você faz? Faz assim... Ei, amiga, mulher, tudo bom? E aí? Quando é que vai ter filho? E as humildades? Se ela for casada ou alguma coisa do tipo, namorar sério, enfim, né? Namoros atuais, modernos, enfim... Se ela estiver grávida, ela vai dizer. Não precisa você perguntar se ela tá grávida porque ela tem uma barriguinha... Uma barriguinha saliente ou uma barriguinha, assim, maior, sabe? É muito desagradável, gente. Sério. É... Fica feio pra você e pra quem tá passando por essa situação. É muito chato mesmo. Então vamos maneirar na hora de tentar perguntar alguma coisa, de... Enfim, né? Nossa curiosidade, às vezes, acaba sendo... É... Innecessária, né? E se você quiser fazer, perguntar se sua amiga tá grávida, não pergunte por causa da barriga dela. Pergunte quando é que ela vai ter filho, que... Se ela estiver com a barriguinha saliente e por causa da gravidez, ela vai lhe falar que tá grávida. Se não, desconsidere a situação. Você vai saber que ela não tá grávida. Então é isso, meninas. Por hoje é só. Espero que tenham gostado da nova tag aqui do canal. Eu vou esperar vocês comentarem aqui embaixo, me dando novas ideias pra eu me fazer de vídeo. Então é isso. Vou ficando por aqui. Beijo. Super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho